Relacionamentos abusivos podem acontecer no ambiente de trabalho, em uma amizade ou em um casamento, como é o caso da dica de filme dessa semana. Relações que eram para ser um porto seguro acabam se tornando um pesadelo e afetam todos os âmbitos da nossa vida. Olha só. Em Um Homem Invisível, Cecília vive um relacionamento abusivo com o marido, que certo dia tira a própria vida e deixa sua fortuna para a esposa. Cecília suspeita que o ocorrido seja uma grande farsa, à medida que passa a presenciar uma série de coincidências e eventos estranhos ao seu redor. Seria um sentimento de paranoia, ou seu marido ainda estaria presente em sua vida sem que ninguém pudesse vê-lo? Com um orçamento de 7 milhões de dólares, o longa já acumula mais de 50 milhões no mundo todo, e a resposta é unânime. Conquistou tanto a crítica quanto o público. O longa é uma releitura do clássico O Homem Invisível, de 1933, baseado em uma obra do conceituado autor H. Wells, de A Máquina do Tempo e Guerra dos Mundos. Apesar de também trabalhar a ideia do sentimento de poder e impunidade que a invisibilidade dá ao personagem título, nesta nova adaptação, o roteiro traz uma trama diferente do clássico, modernizando a história para os dias atuais em um terror psicológico que permanece da primeira até a última cena. O Homem Invisível já está em cartaz nos cinemas. Munte a sua programação e um ótimo filme. Música Música Se inscreva no canal.